O romantismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa, mas que também chegou aqui no Brasil. E aqui ele se dividiu em três fases. A primeira delas é a fase indianista. É uma fase nacionalista em que os pensadores e os artistas daquela época decidiram que era importante valorizar aquilo que eles consideravam que era o símbolo máximo do nosso país, a figura do índio. Já na segunda fase, também conhecida como ultraromântica, os poetas falavam muito sobre o amor idealizado, sobre a figura da mulher como uma figura idealizada, utópica, inatingível. Já na terceira fase, também conhecida como fase condoreira, o objetivo principal era difundir as ideias abolicionistas. Então muito se falava sobre os males da escravidão aqui no Brasil. Que tal conhecer um pouquinho mais sobre o romantismo? E aí